Rolou uma treta pra lá de engraçada nos bastidores da Globo. O negócio foi que funcionários que trabalham na produção do BBB têm o hábito de fazer uma festinha de confraternização pra encerrar aquele ciclo. E cada pessoa contribui com uma quantia. Eis que Paulo Vieira descobriu que Rafa Kalimann desembolsou 10 mil reais pra festa dos dames. O humorista foi ao Twitter explicar os detalhes dessa tour e chamou a ex-BBB20 de maldita generosa. O ator começou o relato contando que quem turbina a comemoração dos funcionários são os apresentadores do programa e que ele estava esperando saber quanto Tadeu Schmidt iria doar pra dar 10% do valor. Em seguida, Vieira revelou que a primeira pessoa a doar, na verdade, foi Rafa Kalimann, que está à frente do bate-papo com o eliminado. E a doação foi com essa quantia gorda de 10 mil reais. Segundo Paulo Vieira, ele e Dani Calabresa ficaram desesperados com o valor e começaram a cogitar quanto pagariam pra festa. Eles pensaram em dar mil, mas nem sabem se estarão na atração no ano que vem e se vão poder contribuir com essa grana. Mas o melhor trecho da sequência de tweets foi o que Paulo Vieira perguntou pra Dani o que ela faria se ele repetisse a doação de Rafa. E a loira respondeu que se ele fizesse isso, ela iria em um programa ao vivo com o Sônia Abrão pra desmascará-lo. O que a gente sabe é que Rafa entrou na brincadeira e até compartilhou no Twitter uma postagem de Paulo Vieira. Mas se essa festa procede ou não procede, a gente vai ter que esperar as próximas fofocas pra saber. Me conta aqui nos comentários, qual a sua parte favorita dessa tour? Eu sou Luísa Leão e te encontro em um próximo vídeo aqui no Notícias da TV. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho